Oi meu bem, tudo bem? Hoje eu vou te contar fatos sobre mim. Eu vou começar com um básico, eu me chamo Sabrina, não é Bruna, algumas pessoas me chamam de Bruninha. Eu tenho 18 anos, mas eu acho que quando vocês assistirem esse vídeo eu vou ter 19, porque eu faço aniversário em 2 dias. Eu completo o ano, dia 21 de setembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de setembro, mas eu acho que eu vou postar ele depois. O que mais? Eu terminei a escola no ano passado, eu acho que isso é o básico. Agora eu vou ler as anotações que eu escrevi para esse vídeo. O primeiro fato é que eu já morei no fundo de uma igreja. Hoje em dia eu moro em casa própria, mas eu estou nessa casa desde 2014. Antes de 2014 eu morava no fundo de uma igreja, nós éramos tipo caseiros da igreja. É, tipo não, nós éramos os caseiros da igreja. E era da igreja que eu frequentava, chama-se CP, Congregação Cristã no Brasil. Hoje em dia eu não frequento mais porque eu não me identifico, mas toda a minha família é dessa igreja. E eu gostava muito de morar no fundo da igreja, porque na minha cabeça eu morava em um castelo. Já que eu já estou falando de igreja, eu vou agregar em outro fato, que eu acho que eu nunca contei para vocês. Que eu escutava muito sobre o fim do mundo, sobre jipe da besta. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, mas diziam que o fim do mundo estava próximo e que o mundo ia acabar com chuva de meteoros. E isso me deixava com muito, muito, muito medo. Eu era uma criança, né? Eu tinha menos de 9 anos. E teve uma época que falaram que o mundo ia acabar em 2012. Aquele ano foi muito difícil para eu dormir. Todas as noites eu dormia com os meus pais, porque eu ficava com medo. E também falavam que ia ter um apagão, que tudo ia ficar sem luz e as estrelas iam cair. Eram umas coisas assim. E para me tranquilizar, já que eu tinha muito medo disso, o meu pai comprou uma lanterna do tamanho da minha cabeça. E falou, olha, se a luz acabar, a gente tem a lanterna. Me tranquilizou. Mas eu lembro que eu chorava muito, muito, muito com medo do fim do mundo. Em relação ao chip da besta, falavam que seria, tipo, todo o seu dinheiro seria transferido para um chip e esse chip seria implantado na sua pele. Eu não me lembro o local, mas falavam que na testa e também no pulso, eu acho. Então, para você fazer compras, você teria que aproximar o seu chip da máquina. Eu acho que eles previram o futuro, porque naquela época eu não assistia cartão de aproximação, né? Mas eu lembrava que eu falava, eu prefiro... Uma criança falando que preferia do que implantar um chip. Era engraçado, foi uma boa época. E crescer no fundo da igreja me privou de muitas coisas, como, por exemplo, eu só fui ter televisão em casa no ano de 2020, na pandemia, porque nós precisávamos de entretenimento, né? Então, eu cresci sem assistir TV. As novelas que passavam na minha época, eu não assistia a carrossel de que ditas, cúmplices de um esgate. Não assistia. Mas eu assistia DVD. Só que o meu pai que comprava os filmes para eu assistir no DVD, e vocês sabem que homem... Não quero falar mal do meu pai. Mas ele não comprava, tipo, os desenhos da minha época, sabe? Ele comprava os desenhos que ele assistia, porque ele também queria assistir. Então, eu cresci assistindo os desenhos que o meu pai assistia, os filmes que o meu pai assistia quando ele era criança. Eu acho que é raro encontrar alguém na minha idade que conhece Cavalo de Fogo, Thundercats, Caverna do Dragão, o que mais? Jaspion Jiban. Nossa! Jaspion Jiban era relíquia, jiraiya, jindima. Todos os tokusatsus que eu conheço. Vamos parar de falar de igreja agora. Segundo o fato que eu escrevia, que eu amo cantar, o meu sonho quando eu era pequena era ser cantora. Eu cantava no quintal da minha avó junto com a minha prima, nós ficávamos dando show para as plantas. E era muito legal. A gente cantava Jorge e Matheus, Daime Thiago, Luan Santana, Michel Teló. Era muito bom. E a gente sempre discutia em qual seria o nome da nossa dupla Nicole Vitória ou Vitória e Nicole. Acabou que nunca deu certo Vitória e Nicole, porque seria Vitória e Nicole. No caso, Vitória sou eu. Não sei se vocês... Eu esqueço que eu não uso Vitória na internet, mas eu me chamo Sabrina Vitória. Então, eu sou Vitória e o meu nome viria primeiro. A minha família me chama de Vitória. E amigos, internet, me chamam de Sabrina. O próximo fato é que o meu cantor brasileiro favorito é o Matuê. Inclusive, ele lançou um álbum esse dia, né? Tá impecável. A minha faixa favorita foi o som. Mas eu também tenho um carinho muito especial pela Beat. Eu gosto muito das músicas da Beat. Muito, muito. Eu acho que a minha favorita é a memória. Não? Como é que chama? Esqueci. Sou uma fã desnaturada. Vou tentar lembrar alguma coisa assim. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. O importante é ser você. Mesmo que seja bizarro. Essa música, só que eu não me lembro o nome. Mas gosto muito de Beat. Também gosto muito de Charlie Brown Jr. Só que o meu favorito de Matematoi não tem jeito. O próximo fato é que eu só uso perfume doce. Eu acho que eu tenho cara de quem usa perfume doce. Mas eu gosto muito. Inclusive, o meu favorito é um da Dior que chama Jador. Jador. Jador é muito chique. Ele é uma fragrância assim, bem doce. Bem mel. Mas eu gosto muito. Eu sou apaixonada. O outro fato é que eu contei pra vocês, né? Que a minha família é da CCP e tal. O meu avô, inclusive, ele é pastor. Eu fiz assim porque ele não é pastor. A gente não chama de pastor. A gente chama de cooperador. Mas eu acho que falando pastor, dá pra entender melhor o cargo dele. E por ele ser cooperador, nós recebemos na minha família, né? Recebe muita, muita, muita coisa. Muita cesta básica. Muita roupa pra doação. Mas é claro que essas coisas não ficam pra gente, pra minha família. Ele distribui e tal. Só que é claro que uma cesta básica ou outra vem pra minha casa. Então, a gente não gasta muito dinheiro com arroz, feijão, macarrão. Porque a gente recebe muita cesta básica. E quando eu era pequena, eu gostava de chamar essas coisas que a gente recebia. Essas roupas de coisa. Era o nome que eu denominei, coisa. São sacos assim de roupa, sabe? Pra criança, adulto, um tanto de roupa. E, nossa, eu acho que era o meu entretenimento favorito ficar abrindo aqueles sacos e procurando roupa. Era muito legal. Eu fazia desfile com as roupas. Aí eu pegava as coisas que eu gostava. E o resto ficava pra doação, de fato. É tanto que quando eu era pequena, eu acho que a gente nunca gastou dinheiro assim com roupa. Com esse tipo de coisa. Porque a gente pegava das doações. Isso é muito legal. E contar aqui uma coisa interessante pra vocês. Há um tempo atrás, a igreja brigou com o meu vô. Vocês acreditam? Tipo, a central lá da CCB brigou com ele porque as pessoas davam os produtos pra ele. Deixavam na casa dele. E o correto é deixar com a central. E não dá pro meu vô distribuir. Mas, fazer o que? Se meu vovô é influente, né? Se as pessoas deixam lá pra ele. Fazer o que? E essas coisas vêm de vários estados do Brasil. A grande maioria de São Paulo. Aí as pessoas trazem, esses irmãos da igreja trazem. Deixam na casa do meu vovô. E ele distribui pra comunidade. É realmente uma coisa bonita, sabe? Coração bom é de família, de fato. Outro fato é que o meu avô não ganha nada. Por isso, ele não ganha nada pra distribuir. Não ganha nada pra pregar. E eu acho que ele é cooperador há, sei lá, uns 50 anos. O meu avô tem 70 e pouco. Então, ele é cooperador há mais de 50 anos. E, tipo, ele nunca recebeu nada por isso. Nada, nada, nada. Ele realmente faz isso porque ele ama a igreja dele. E eu acho isso muito bonito. Esse fato eu acho meio constragedor. Mas lá por 2017, 2018, eu queria muito ser gay pop. Porque ser gay pop estava na moda. E eu via todas as minhas colegas de sala falando Hi BTS, Hi EXO, Hi BLACKPINK. Aí eu falava que que bris é essa. Eu quero participar também. E eu pesquisava no YouTube como ser gay pop. Aí as dicas que as meninas davam era Decore o nome de todos os meninos, a altura onde nasceu, quantos anos, tudo, tudo. E também tinha, tipo, umas gírias entre a comunidade de gay pop. Tipo, The Beauty. The Beauty era quando o grupo estreava. Aí falavam, olha, você decora a data que o seu grupo favorito debutou. Pra você saber um estranho louco. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma. Ai, eu acho que não. The Beauty realmente é fácil, né? Lembrar. Mas tinham muitas gírias que eles usavam no meio da comunidade que papeira. E eu achava assim, o máximo. Acabou que eu deixei de mão. Porque não tem como você se forçar a gostar de algo. Nem da mais relacionada à música. Mas eu ainda sei diferenciar os membros do BTS. Foi engraçado. E eu lembro que teve uma época que um grupo chamado TXT debutou. E como era um grupo novo, eu falei, esse vai ser o meu grupo favorito. Porque é um grupo novo, eu vou ser diferente por eu gostar mais deles do que de BTS. E eu lembro que tinha um membro do grupo que, sei lá, tinha alguma descendência brasileira. E eu falei, esse vai ser o meu favorito. Idol, idol. Esse vai ser o meu idol. Acabou que eu deixei de mão também. Ai, gente, são as fases. Eu tinha um colarzinho escrito BTS. Era engraçado. Outro fato sobre mim, eu acho que esse eu nunca comentei com vocês. É que eu tenho em planão. Agora é um papo de girls. Eu acho que os meninos nem devem saber o que é em planão. Na grande maioria. Mas pra vocês não ficarem de fora do assunto, em planão é um método contraceptivo. É um palitinho que é implantado na nossa pele, aqui nessa área do braço. E se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre. Mas resumidamente, eu coloquei em maio. Ele dura três anos. Então, até maio de dois mil e vinte e sete. De quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Dois mil e vinte e seis. Eu estarei protegida. E o em planão é o método contraceptivo mais seguro do mercado atualmente. A taxa de eficácia dele é de noventa e nove vírgula cinco por cento. Então, é o mais eficaz que nós conhecemos. E ele não é de graça. Tem no SUS. Só que ainda assim não é de graça. Aqui na minha cidade, eu ouvi falar que paga cerca de oitocentos reais. Porque você paga pelo em planão. A mão de obra do médico de colocar, anestesiar. De graça, mas pelo em planão você precisa pagar. Não fiz pelo SUS porque ia demorar muito. E eu penso que se eu tenho condição de pagar. Nossa, agora eu pareci meio desumilde, né? Mas, ai gente, é porque, sei lá, ia demorar muito. E eu paguei dois mil reais. É caro. Eu sei. Só que é algo que dura. E é eficaz. Eu posso contar mais sobre o em planão, caso vocês queiram. Eu acho que não é assunto muito legal, já que tem muitos homens me assistindo. E eu acho que isso não é um assunto muito interessante pra eles. Outro fato é que eu tenho alergia à poeira. Não tenho diagnóstico. É só a minha mãe que me fala, desde quando eu me entendo, por gente, que você é alérgica à poeira. E se eu tiver em um ambiente com muita poeira, meu rosto fica todo vermelho, o nariz escorrendo. Não é? É complicado. E eu não tomo nenhum medicamento pra isso. Então, acho que... Outro fato é que eu não gosto de usar short. Eu já tive muito problema com a minha autoestima a nível de não querer sair na rua. Que eu não queria ser vista, porque eu me achava muito feia. Isso foi quando eu tinha o quê? Treze anos de idade. Tenho um tempinho já, agora eu já tenho mais amor próprio. Não evito sair na rua. Mas, até hoje eu não consigo usar short. Mas eu tô começando a melhorar isso. Fui de shortinho pra academia esses dias, então... Eu acho que tá melhorando a minha autoestima em relação a isso. E outro fato relacionado a esse problema de autoestima que eu tive quando eu tinha treze anos de idade. É que eu queria muito ter um corpo mais bonito. Porque eu sempre fui muito, muito magrinha. Eu queria ser mais encorvada. Mas, eu fazia academia fora de cogitação. Eu queria resolver isso com mágica. Então, eu procurei, né? Como ganhar corpo sem fazer academia. Isso parece muito patético. Realmente é. E eu descobri um negócio chamado bioquinese. Que é basicamente um áudio que você escuta. E você precisa se concentrar naquele áudio e mentalizar o corpo que você deseja. Ou enfim, tem bioquinese pra todo tipo de coisa. Pra crescer cabelo, pra sei lá. Clarear o dente, tudo. E eu pesquisei, né? Bioquinese. Pra ganhar coxa. Ganhar bunda. Ganhar panturilha. E eu ficava lá escutando uma hora de bioquinese mentalizando. Eu com um copo, um violão. E, gente. Eu acho que eu fiquei tão louca. Que eu cheguei a ter uma distorção de imagem. Porque eu me olhava no espelho. E eu falava, caramba, tá funcionando. Olha só. Só loucura mesmo. Ai, gente. Era engraçado. Ai, depois de um tempo. Depois de um tempo esse ano. Eu decidi tomar vergonha na cara. E fazer academia. Mas assim, eu não fiquei fazendo bioquinese por tantos anos, né? Foi só ali naquele período dos meus 13 anos. Ai, depois que eu me toquei. Falei, nossa. Isso não existe. Não tem como. Parei. Não. Nunca mais fiz bioquinese. Outro fato sobre mim. É que eu já tive tricotilomania. Tricotilomania. Que é uma compulsão. Por puxar os fios do cabelo. Eu fazia isso também. Quando eu tinha 13 anos. 13 anos foi horrível pra mim. E eu fazia isso quando eu ficava irritada. E às vezes. Realmente é só por impulso, sabe? Eu tava assistindo alguma coisa. E pom, pom, pom. E eu lembro que. Fazia um tufus no chão de fios de cabelo meu. E eu parei com isso lá pros 14 anos. Fiquei por um ano aí nessa mania. E eu fiz tratamento com psicólogo. E ela só precisou falar uma frase pra mim. Pra eu parar. Que é. Imagina como o seu cabelo vai ficar desregulado. Se você continuar puxando. Uma parte vai tá aqui. A outra vai tá aqui. A outra vai tá aqui. Porque vai tá crescendo. Aí eu pensei. Nossa, isso vai ficar feio, né? Eu parei. Foi basicamente isso. Foi muito fácil. Mas eu já vi muita gente falando que tem realmente problema grave. Porque esse meu não foi tão grave. Porque eu consegui parar de uma maneira fácil, né? Mas tipo, tem gente que além de arrancar, come os fios de cabelo. E eu quase... Eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre tricotilomania. Realmente é algo que... Sabe? Não tem visibilidade. Vou dar mais visibilidade a tricotilomania. E hoje em dia eu não faço mais isso. Tem muito, muito tempo que eu não arranco os fios do meu cabelo. Mas foi uma fase muito ruim. Aqui, essa parte do meu couro cabeludo ficou, tipo, assim. Não sei se dá pra ver. Tipo... De tanto fio que eu arrancava. E eu arrancava só dessa parte. Aí ficou uma... Sabe? Gigantesco. Um buracão. Minha avó apelidou carinhosamente de caminho de rato. Fiquei muito triste com isso, inclusive. Outro fato que eu escrevi é que eu só consigo dormir de bruxo. E consequentemente, eu não gosto de ficar de conchinha. Porque eu só consigo dormir de bruxo. E se eu for a conchinha, eu gosto de ser a conchinha maior. Porque ou eu durmo de... Tem duas posições só que eu durmo. Que é ou de bruxo ou de lado. Sabe? Com um travesseiro entre as pernas. Então, dá pra ser conchinha. Só que só se eu for a conchinha maior que eu consigo fingir que a pessoa é um travesseiro. É uma coisa louca. Mas no geral eu não gosto. Eu prefiro dormir de bruxo mesmo. Ah, falando disso, de conchinha, de dormir com pessoas... Não. Isso não ficou muito bom? Tô namorando. Deixei essa pedrada pros quase 20 minutos de vídeo. Porque é um segredinho nosso. Mas estou namorando, não estou de aliança. Porque eu não sei onde eu meti a minha aliança. Inclusive, se meu namorado ver esse vídeo, ele vai brigar comigo. Falando, cadê a aliança? Não é brincadeira, ele não é assim não. Realmente não sei onde eu coloquei. Adivinha com quem que eu tô namorando. É com o meu ex. É claro, é claro, é claro. Eu acho que eu nunca contei pra vocês aqui porque a gente terminou. Mas isso também é muito íntimo. Eu não quero ficar expondo a nossa relação. Mas nós terminamos. Ficamos por um certo tempo sem conversar, sem ter contato. E depois ele falou do nada. Vamos marcar um treininho. Aí a gente marcou o treininho. Foi um treininho de glúteo. Eu coloquei ele pra fazer bugro. Foi muito legal. E assim, nisso, a gente tava bloqueada em tudo. Porque ele me removeu dos seguidores. Aí eu fiquei sabendo que ele me removeu porque eu não queria ver minhas coisas. Sei lá, sentia saudade, é claro. Aí eu falei, já que você não quer ver minhas coisas, eu vou te bloquear. Bloqueei tudo. Fui meio ancorosa, né? Então a gente marcou de treinar ele bloqueado. Como é que ele teve contato comigo? Se ele tava bloqueado é uma boa pergunta. Enfim, ele deve ter mandado por e-mail. Brincadeira, eu não lembro. Mas aí nesse dia que a gente marcou o nosso treininho, a gente mal... Tipo, a gente conversou só o básico no treino. Deu a hora de ir embora. Ele me deixou na minha casa. E assim, sabe? Eu queria dar uns beijinhos nele. Ele queria ter uma recaída. Mas aí ele foi embora. Foi embora. Aí ele me mandou uma mensagem falando que queria conversar comigo. Eu falei, vem aqui em casa. Aí ele falou, não, não quero ver seu pai. Tô com vergonha. Aí eu falei, deixa de besteira. Vem aqui em casa. E tipo, ele tinha ido embora. Ele não tinha ido embora. Depois que ele me deixou na minha casa, ele ficou na rua de casa. Sabe? Pensando, refletindo. Aí eu convenci ele a vir pra minha casa. E ele entrou, começou com meu pai e tal. Aí a gente foi conversar. Ele falou que... Tinha pensado muito durante esse tempo que a gente tinha terminado. E que ele tinha conseguido resolver as coisas. Que foi o motivo do término. Ele tinha conseguido resolver. E que ele queria voltar comigo. Só que ele me falou isso pouco tempo antes de eu viajar. E aí nós conversamos, falamos. Ah, a gente volta. Só que eu vou viajar. Sei lá. A gente deu um jeito. Então eu estou namorando. Mas a gente só voltou de fato a namorar. Depois que eu voltei de viagem. Então dia 30... Agosto. Setembro. Ah, e agora tem uma nova data de início de namoro. Que difícil. Antes era 22 de fevereiro. Agora é setembro. Que dificuldade. Mas nós voltamos. E... Ainda bem que eu não joguei minha aliança fora. Voltamos. Estou namorando com o Paulinho. Fodinho. Musculoso. Ai gente, estou muito feliz. Agora é pra casar. Agora... Agora não tem... Eu falei com ele que se a gente voltar é pra casar. Que eu não quero passar por outro término não. Que eu chorei demais. Agora... Quem sabe algum dia eu conte pra vocês o real motivo do término. E... Como que eu lidei. Ai gente, eu posso ser sincera com vocês. Eu terminei sabendo que ia voltar. Então eu... Nem sofri muito com o que eu falei. Pra que eu gastar minhas lágrimas? Sendo que eu sei que a gente vai voltar. Eu juro pra vocês que eu estava sentindo no fundo do meu coração. Que a gente ia voltar. No final estava certa, não é mesmo? Enfim... As que estavam comentando sobre a minha aliança que não está aqui. Porque eu perdi em algum lugar dessa casa, desse quarto. Estou namorando. E estou muito feliz. Vamos pro próximo fato. Eu já tive cabelão. Isso é muito aleatório. Mas vocês me veem hoje com esse tucco de cabelo. Nem imaginam que eu já tive cabelo na ponta, né? É, mas pela questão da igreja. Que lá não pode cortar o cabelo então. Eu acho que até os meus 14 anos eu tinha cabelão. Só que aí veio a pandemia. Eu enlouqueci. Cortei meu cabelo aqui. Sozinha. No meu quarto. Com o cabelo azul. Tinha muitas mechinhas azuis espalhadas pelo quarto. E agora não cresce nem com essa braba. Agora na verdade está crescendo, né? Se vocês olharem os vídeos, sei lá, do início do ano. Vocês vão ver que ele cresceu bastante. Só que eu fui num cabeleireiro esses dias e ele fez um corte no meu cabelo. Tipo, eu não queria cortar o meu cabelo. Eu queria tirar as pontinhas. Mas ele realmente fez um corte. É tanto que dá pra perceber que, tipo, tem umas mechinhas que estão menores. Porque ele fez um corte. E não foi isso que eu pedi. Eu podia fazer um barracão, né? Mas enfim. Vai crescer. Só vai demorar mais. Cabeleireiro maldito. Outro fato é que eu odeio todo e qualquer tipo de fruto do mar. Com exceção de camarão. Então não é todo. Mas, depois entender eu só como camarão de fruto do mar. E isso me fez sofrer muito na Espanha. Porque lá ele só se alimentou de frutos do mar. Então, foi um pouquinho difícil eu me alimentar lá. Eu acho que eu devo ter perdido muito quilo. Mas eu acho que eu não gosto de fruto do mar. Realmente porque eu nunca tive o costume de comer. Eu moro em Minas. E como você sabe, em Minas não tem praia. Então, os únicos frutos do mar que a gente tem contato aqui é peixe, peixe, peixe. Porque eu acho que eu nunca vi, sei lá, polvo, lula, faz o L. Aqui, sabe? Deve ter, mas eu também não procuro saber. Mas se tem, não é uma refeição comum. Então, por eu ter crescido sem ter contato com esse tipo de alimento, eu não gosto hoje em dia. Talvez seja pelo costume. Mas camarão eu gosto, gosto sim. Mas eu gosto só da minha sogra. Ai, nossa, que saudade. Fala minha sogra, eu amo minha sogra, gente. De verdade. Outro fato é que eu sou extremamente consumista. Eu acho que é, tipo, fora do normal. Eu fiz um vídeo pro TikTok falando quanto que eu gastei na minha viagem pra Europa. E, tipo, ficou um valor que até eu fiquei... Carambolas, consumista, nível hard. Se vocês quiserem um esporte, eu não sei se eu falo ou se eu coloco vocês pra irem assistir o vídeo pra me dar engajamento. Eu vou falar uma estimativa pra vocês irem lá. Porque, gente, eu tenho que ser espertinha, né? Por mais que eu seja um amor e ame vocês, eu também quero visualizações da minha outra rede. Olha, o nome da conta é Brinozinha. 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 Ou é Brinoca, agora eu não me lembro. Ou é Brinoca ou é Brinozinha. Vocês pesquisam os dois lá, que é uma das duas. Mas, olha, foi de 30 mil a 45 mil. É isso. Se vocês quiserem ver o real valor, vai lá no TikTok. Não sei piscar. Eu acho que... Ainda bem que eu nunca precisei flertar com o meu namorado, porque eu teria que ser feio. Outro fato é que eu nasci no dia da árvore. Dia 21 de setembro. Dia da árvore. É tanto que nos meus vídeos tinha uma árvorezinha que ficava brilhando ali no fundo. Porque eu nasci no dia da árvore e eu realmente tenho muito, muito apego com a árvore, com a natureza. Quando eu era pequena, nos desenhos infantis, eu sempre era a personagem que tinha alguma coisa a ver com a natureza. Tipo, de Winx, eu era flora, sabe? Sempre gostei muito. É essa conexão, sabe? Uma conexão. Inclusive, amanhã, hoje, eu vou gravar um vídeo no meio de uma tagal, no caso, o parque municipal da minha cidade. Pra postar no dia do meu aniversário em comemoração ao dia da árvore e ao meu aniversário. E eu acho que eu nunca fiz ASMR ao ar livre, assim, mas é uma coisa legal. Então, dia 21 de setembro, vídeo especial de dia da árvore e do meu aniversário nesse canal. Outro fato é que eu comecei a fazer acompanhamento nutricional e com personal pra evoluir esse músculo aqui que já está gigantesco. Vocês estão vendo, né? Não é coisa da minha cabeça, está explorando o bracelete. Mookie, mookie, mookie. E eu comecei a fazer acompanhamento nutricional já tem mais de uma semana. E, assim, gente, é bulking, é comida, comida toda hora. Eu toda hora tomo uma bola. Porque, nossa, eu estou comendo tanto, tanto, tanto que eu chego e preciso deitar pra digerir a comida. Pelo menos me dá uma sensação de que está digerindo, eu não sei. Mas eu estou comendo muito, igual um cachorro, sabe? Mas o acompanhamento com personal, eu ainda não recebi a minha filha de treino, mas eu procurei e ela falou que vai me enviar em breve. Então, até o final do ano, eu vou estar no shape, tá? Anotem, anotem, podem anotar. Esse aqui é meio triste. Eu tenho dificuldades em manter amizades. Porque, assim, sabe, gente, se não for alguém que eu vejo pessoalmente, é muito difícil manter amizade no virtual. Porque, sabe, ficar mandando mensagem, esse tipo de coisa, eu não sou assim. Eu nunca fui. É tanto que tem uma coisa sobre mim que eu não consigo interagir em grupo. Tipo, grupo de WhatsApp, eu estou falando no virtual isso. Não consigo, sempre tive dificuldade. É tanto que eu estou em um grupo de WhatsApp com as minhas amigas, que elas me tiraram. Porque falaram que eu era, tipo, um fantasma, que eu nunca falava nada. Depois me recolocaram de novo, mas, tipo, sabe, eu não consigo interagir em grupo. Porque, na minha cabeça, todo mundo está julgando a mensagem que eu mandei. E se não respondem, é pior ainda. Sabe, eu fico muito triste. Tipo, sete pessoas no grupo, todo mundo visualizou a minha mensagem, mas ninguém me respondeu. Eu me sinto muito triste. Mas sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. Nunca consegui interagir em grupo. Mas, isso que eu falei em relação às amizades. Eu gosto de ser aquele tipo de pessoa que a pessoa sabe que se precisar de mim, eu estou lá. Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que vai ficar mandando mensagem todo dia. Até porque eu nem tenho assunto pra conversar todo dia com as pessoas. Então, eu estou lá pro que as pessoas precisarem, mas eu não vou ficar mandando mensagem sempre. Sabe? Não sou assim. Outra coisa também, ligando nisso de conversar virtualmente, que eu odeio ligação. Nossa, eu odeio, odeio, odeio que as pessoas me liguem. Tipo, aí tem uma fofoca, vou te ligar pra contar. Não, nesse caso, talvez. Talvez, talvez eu goste. Mas, tipo, conversar no dia a dia, sabe? Ai, vou te ligar pra gente conversar, bater papo. Não, vamos conversar por mensagem, é melhor. Ainda mais se for de vídeo. Se for de vídeo, é pior ainda. Porque sempre chega o momento da conversa que o assunto acaba. A gente não tem mais o que falar, o que fazer. E fica aquela enrolação pra desligar. Eu acho que é isso que acaba comigo, sabe? Se for, tipo, coisa rápida, papum. Aí até vai agora ficar naquela enrolação pra desligar. Eu detesto, detesto. Não gosto de ligação, nunca gostei. Sempre evito, se for possível. Outro fato é que eu sou filha única. Até onde eu saiba. E até onde os meus pais sabem também, porque eu já questionei eles sobre isso. Mas, eu queria muito ter irmão. Vocês que têm irmão, com certeza vão falar, ah, não queira, é chato. E eu entendo que tem os altos e baixos. Mas, deve ser muito bom ter alguém embaixo do seu teto. Que você sabe que você pode confiar os seus segredos. Que você pode pedir ajuda. Tipo, coisas que a gente não consegue pedir pros pais. Sabe? Deve ser muito bom. Deve ser uma sensação de conforto absurda. E eu queria, só que os meus pais não queriam. E eu acho que eu também tenho um pouco de culpa nisso. Porque quando eu era pequena, eu era a criança mais ciumenta da face da terra. Então, eu falava, eu não quero, irmão. Não quero, eu quero ser a mais nova da família. Eu quero ser paparicada pra sempre. Realmente, até hoje eu sou a mais nova da família. Olha que eu já vou fazer 19 anos. Eu acho que todo mundo ficou com medo de me entoitar o cabeção. Caso eu tivesse uma criança mais nova que eu. Mas, talvez eu tenha culpa nisso, né? Mas, eu acho que os meus pais também não queriam ter mais filhos. Eles já me falaram. Então, eu dizer que não queria, porque eu queria ser a mais nova, só deve ter contribuído. Outro fato é que eu tenho família no sul do Brasil. Mais especificamente, em Curitiba, Paraná. Mas, eu não conheço eles. O meu pai, ele é de Curitiba. Não sei como que ele veio parar. Nesse cafundé do Judas de Montes Claros, Minas Gerais. Mas, ele nasceu lá. Ele morou boa parte da vida dele em Santos. Santos não, Guarujá, em São Paulo. Então, eu tenho família pra esses lados. Só que, eu não conheço. Pra falar que não conheço, eu conheço a minha avó paterna e o meu avô paterno. Agora, os meus tios, irmãos do meu pai, eu não conheço, nunca vi. E, eu tenho vontade, sim, de conhecer. Mas, tipo, a gente não mantém contato nem nada. Quando eu era menor, até mantinha. Tava feliz aniversário e tal. Mas, sabe, nunca fui próxima. Mas, eu queria sim. Eu tenho vontade de conhecer essa minha outra. Família. A minha série do momento é Gilmore Girls. E, eu já tô na sexta temporada. E, tipo, gente, eu assisti Gilmore Girls, assim, igual... Sabe? Como um bichão louco. Fiquei viciada. Os primeiros episódios, eu falei... Ah, essa série não vai render, não. Eu tô assistindo, sei lá, cinco episódios por dia. Gilmore Girls é coisa louca. Tô gostando bastante. Já tá acabando, né? Eu tô na sexta temporada. E, eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida quando Gilmore Girls acabar. E, eu conheci Gilmore Girls porque eu tava procurando alguma série semelhante à Gossip Girl. Aí, eu vi que Gilmore Girls também tinha girls no nome. Aí, eu pensei, ah, girls e girls, né? É muito legal falar girl, 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 girl. Então, se vocês tiverem indicações de séries semelhantes à Gossip Girl ou Gilmore Girls, por favor, me falem. Que adoro tudo isso de girls, girls, girls. Girls, 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 girls. Outro fato. Ah, esse aqui é engraçado. O meu pai, ele me fez prometer que quando eu casar, eu não vou tirar o sobrenome dele do meu nome. O meu pai tem umas brisas meio doidas. Mas, ele realmente falou, olha, ele sentou comigo e falou, tem uma coisa séria pra te falar. Aí, eu falei, diga, papito, quando você casar, eu não quero que você tire meu sobrenome do seu nome. Aí, eu falei, tá bom. Porque, realmente, o sobrenome do meu pai é o meu sobrenome favorito. Então, só que assim, é meio complicado isso, né? Eu acho que quando eu casar, eu não vou mudar meu nome. Porque, eu já tenho quatro nomes. Sabrina, Vitória, Correia, de Lima. Então, eu não quero tirar nem o Correia. E o Lima é o sobrenome do meu pai. Aí, ele fez o prometer que eu não vou tirar, então, nem se eu quisesse, eu poderia. Mas, adicionar um novo sobrenome, varia o meu nome enorme. E tirar o Correia. Assim, por mais que eu não ache Correia bonito, é da minha família materna. É a família que eu convivei toda a minha vida. Então, é sacanagem, né? Eu acho que a coisa mais fácil e decente a se fazer é eu não trocar meu nome. Mas foi engraçadinho. Outro fato é que eu já quis fazer medicina ano passado. Isso nem é, nem tem tanto tempo, essa ideia maluca. Mas, eu acho que eu queria fazer medicina pensando em remuneração, né? Porque, gente, eu não acho que eu tenha paixão pela área da saúde, sabe? Tipo, é uma coisa muito bonita. Mas, eu acho que eu não tenho orgulhão pra ver uma pessoa toda machucada na minha frente e eu ter que lidar com a situação. Eu acho que eu entraria em crise, sabe? Eu cheguei a fazer pré-vestibular, fazer cursinho preparatório pra prestar o Enem, tentar pra medicina. Mas, ai, gente, nem se eu quisesse, eu acho que eu conseguiria porque tem que se esforçar tanto. E eu sou meio impreguiçosa. E eu também fico pensando, nossa, tem gente que tá estudando há anos, 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 anos pra medicina. Não sei se eu tô disposta a passar anos estudando pra isso e estudando, assim, com frequência todos os dias, que realmente sou meio impreguiçosa. Outro fato é que eu sou virginiana. Eu tenho até um colarzinho do meu signo. E eu realmente não sei porque que eu uso isso aqui estampado, porque eu não sou aquela pessoa fanática por signo. E geralmente quem usa colar de signo é fanático por signo, né? Mas eu acho bonitinho o símbolo do meu signo. É como se fosse MP, meu Paulinho. Meu Paulinho. Mas eu gosto do meu signo, eu até me identifico com algumas coisas, apesar de que todo mundo fala que quem é de virgem é chato. Eu não sou chata, então... Então é a prova de que signo não existe ou... Eu não sei. É porque eu nasci no último dia do signo de virgem ou no penúltimo, eu não sei. Mas a minha mãe fala que eu tenho mais características de Libra, que é o signo que vem depois de virgem, do que de virgem mesmo. Então eu fico usando aqui o símbolo de virgem. Mas na cabeça da minha mãe, eu sou libriana. Gosto. Eu acho um elogio porque eu gosto muito das pessoas de Libra. Outro fato é que eu vou votar pela primeira vez esse ano. Eu tirei o meu título eleitoral esse ano. Então eu vou ter que votar. E assim, gente, sabe, política não é algo que me apetece muito. Ainda mais, tipo, pra minha cidade. Eu amo Montes Claros, mas sei lá, ficar estudando, vereador, prefeito, analisar a proposta de cada um. Ai, que preguiça. Então eu vou votar no que a minha família vai votar aí. Só força. Outro fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito calma, sou muito pacífica. Mas tem duas coisas nesse mundo que me tiram do sério. A primeira, que tá em primeiríssimo lugar, é esperar. Odeio. Odeio, eu fico super irritada, eu fico emburrada. É muito difícil pra mim lidar com... Ter que esperar os outros. O que me causa muito estresse porque o meu namorado é a pessoa mais atrasada que eu conheço. Então eu tenho muita dor de cabeça com isso. Tipo, a nível de chorar, sabe? De ficar... E a outra coisa é quando as coisas que eu planejo não saem como eu gostaria. Hoje aconteceu isso. Eu tinha planejado gravar o vídeo no meio do mato, no parque municipal da minha cidade, em comemoração ao dia da árvore, hoje. E não deu certo. E eu comecei a chorar, eu fiquei brava. Sabe, eu não consigo me controlar quando essas duas coisas acontecem. E eu tenho que melhorar, né? Porque em relação a atraso, eu sou uma pessoa atrasada, então eu não acho justo eu ficar irritada quando as pessoas atrasam, mas eu não consigo me controlar. E em relação a isso das coisas não saírem como eu planejei, não é sempre que eu vou ter controle sobre a situação, né? Apesar de que eu gostaria, seria legal. Olha o lado virginiana despertado. Mas eu realmente fico muito, muito frustrada e eu choro de frustração mesmo. E outro fato pra finalizar esse vídeo é que eu sou péssima em esportes. Pra falar a verdade, eu sou boa em queimada, né? Porque eu sou magrela e aí pra desviar das bolas é facinho. Agora, tipo, futebol, handball, tudo que termina com um ball. Nossa, é um caos, gente. É um caos. Eu já tentei jogar vôlei. Eu tinha um grupo de vôlei com a minha escola. Era engraçado porque as pessoas que jogavam, elas eram... Sabe, parecia que eu era uma criança jogando com eles e qualquer coisa que eu acertava, eles... Sabrina acertou, parabéns, Sabrina. É, parecia uma criança. Achava fofo, ficava muito feliz, inclusive. Eu lembro que quando eu conseguia acertar o meu primeiro corte, bom! E fiz ponto, né? Claro. Às vezes até quando eu não fazia ponto, eles comemoravam. Era muito legal, eu sinto saudades. Saudades e eu gostava, eu gosto de vôlei, mas eu realmente não sou boa. Eu admito. Gente, pra finalizar o vídeo, isso aqui não tem nada a ver. Mas eu queria mostrar pra vocês algumas fotinhas polaroides que eu tirei. Pra começar, pra quem não conhece o meu ex, ó. É esse... É esse gatinho lindo aqui, ó. Eu peguei essa foto e falei que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu também tenho aqui essa fotinha na Toei, viu? A qualidade dá um lixão, véio, mas é eu e a minha titia na Toei, viu? Tem uma com a minha família que eu não vou mostrar porque eu não sei se eles querem serem expostas na internet. E tem mais fotinha na Toei, viu? Eu gastei todo o meu filme na Toei, viu? Tá focando? Tá. Agora focou. Nossa, fica bonito quando foca, né? Tinha mais fotinha minha com o meu namorado, mas eu não sei onde eu... Enfim, eu acho que tá na minha capinha. Ai, gente, eu sou dessas boiolas, sabe? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber mais fatos sobre Brininha, a SMR. Ah, outro fato. Acabei de lembrar. Eu tomei blog de uma criatura de conteúdo de SMR. E, gente, assim, ó. Eu juro por Deus Que eu nunca troquei um A com essa maluca. Sério, nunca... Nada, nada. A gente não se seguia nem nada, mas, tipo... Nunca, nunca fiz nada. Nunca falei um A. Nunca vi, nunca... Nada. E tomei blog no Instagram e no TikTok. Eu acho que se tivesse como bloguear no YouTube... Até no YouTube. Esse é interessante. Eu acho que vocês vão gostar de saber desse. É isso. Agora eu acabei. Tenha uma boa noite. Um bom descanso. Fica bem. E se cuida do meu bem. Até. 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 Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Tchau.